Olá pessoal, bem-vindos ao canal Resolve Tube. Hoje trago um recurso bacana para vocês aí, que é fazer o acesso remoto do seu computador utilizando o aparelho celular. Vocês vão conseguir se conectar com o computador e ter controle total do seu equipamento utilizando o aparelho celular. Isso não funciona somente perto dos equipamentos não. Então, pode ser em longa distância, basta ter internet em ambos dispositivos que vai funcionar. Para isso, primeiramente a gente tem que baixar um aplicativo aqui no celular, entrou na Play Store, vocês vão digitar aqui, TeamView, esse aplicativo aí que vocês vão ter que baixar, tá vendo só? TeamView. Beleza. Efetuou o download dele, fez a instalação, vocês vão abrir o aplicativo. Aplicativo aberto, vamos vir aqui no computador. A mesma coisa, pessoal, a gente vai vir aqui no Google Chrome ou navegador da preferência de vocês aí. E aqui digitar TeamView. Feito isso, aqui no site, vocês vão procurar aqui por download, fazer o download aí do do aplicativo TeamView. É só clicar nele, instalar. Não tem segredo, não. Beleza. TeamView instalado no computador. TeamView instalado no celular. O que que a gente vai fazer? Vamos executar aqui o TeamView do computador. Veja que ele vai gerar aqui um número de ID. Tá vendo só? Aqui no computador gerou um número de ID. Este número a gente vai digitar aqui no aparelho celular. Ok, pessoal? Nós vamos digitar este número aqui, ó. Está aparecendo na tela do computador aqui no celular. Vamos lá. 161 966 806. Não tem problema que aqui é só um teste, vocês vão ver o código aí. Mas ele muda. Toda vez que desliga e liga o computador, este código muda. Beleza. Vamos clicar aqui para se conectar. É só aguardar. Ok, pessoal. Ele vai pedir uma senha. Qual que é a senha? É essa aqui, ó. É essa que está aparecendo na tela do computador. O computador 124 GRFD 8 Ok. Olha aí. Já se conectou aí a área de trabalho do computador. E aqui a gente já tem o controle aí do nosso notebook. Veja só. Está vendo? Vou clicar aqui no iniciar. Só para vocês verem lá no computador, lá. Iniciar. Vamos abrir aqui o punch. Se aparecer essa barrinha lateral aqui no computador, é só clicar aqui que ela vai ficar oculta. Pronto. Vocês podem estar acessando aí o computador de qualquer lugar, utilizando esse recurso. Ideal para quem trabalha com suporte técnico, às vezes precisa dar um suporte aí rapidamente para um cliente, ou até mesmo acompanhar um processo que está sendo feito no computador. Aí você precisa sair dessa forma que vocês vão conseguir ter acesso àquela máquina no escritório ou em casa. Entendeu? Bem simples. Veja que quando ele se conecta com o computador, a tela fica preta para indicar que está tendo um acesso remoto entre outros dispositivos. Vamos clicar aqui no navegador. Ele vai aparecer lá também, ó. Vou digitar aqui o nome do canal Resolve Tube. Já até apareceu ali. Mas veja que não apareceu teclado aqui no celular. Bem simples. Veja que tem um botão aqui azul na tela do celular. Vamos clicar nele. Aqui no canto tem X, teclado, um raio e um engrenais. Para estar acessando o teclado, clicou nele aqui. Já vai aparecer um teclado aqui na tela do celular para a gente digitar. Aí é só digitar o endereço ou a pesquisa de interesse. Vamos lá. Resolve Tube. Já apareceu aqui para a gente, ó. Vamos clicar nele aí. Para estar retirando o teclado, dê um toque aqui. Ele vai sair da tela aqui do celular. E aí vocês vão poder navegar normalmente. Olha aí. Já abriu o canal Resolve Tube. Vou abrir um vídeo aqui. Eu quero mostrar outro detalhe para vocês aí. Aqui nessa parte, pessoal, vamos ativar o som. Vocês vão observar que ele vai reproduzir o som. Aqui no aparelho celular e também no computador, no ambiente que ele estiver. Está vendo? Vou abaixar aqui o áudio do celular. Vou deixar a muda ali do computador. Vocês entenderam? Se executar um áudio utilizando aqui o acesso remoto do celular, ele vai reproduzir o som aqui no aparelho celular e no computador, no ambiente que ele estiver também. Então, assim, é bem prático, fácil de usar, não tem segredo e tudo que é feito para economizar tempo é dinheiro. Não é isso? É uma dica bacana aí para a galera que utiliza o recurso de acesso remoto. E dessa forma aqui a gente vai conseguir acessar o computador aí utilizando o aparelho celular de qualquer lugar. Ok? Uma dica simples, pessoal. Rápida, fácil de executar, fácil de fazer aí a conexão. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, colegas. Sempre ative o sininho das notificações aí para receber novidade que a gente traz aí para o pessoal e fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E a gente sempre vai estar trazendo conteúdo legal para vocês aí. Ok? Vou deixar na descrição link de curso aí na área de manutenção de computador, manutenção de celular e também de eletrônica. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.